Música 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 Senhor, isso eu vou ver Vida, vem, vai, e é Cura-te, Senhor Dentro da porta eu vou mostrar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 E o amor tem que estar fiel Sendo o Senhor Dentro da fortalha vou mostrar E é o amor que vai nos separar E o amor tem que estar fiel E é o amor que vai nos separar E o amor que vai nos separar E o amor que vai nos separar Obrigado.